Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal e esse é um vídeo sobre a Yamaha MT-03 Mais um vídeo sobre essa moto, onde eu vou falar diversos detalhes, mas antes de eu começar, antes de eu falar mais detalhes dela Eu gostaria de pedir a todos para se inscreverem no canal, deixar aquele like para fortalecer E tá aí, 20 mil quilômetros com a Yamaha MT-03, esse é o título do vídeo Vocês podem ver que ela está muito suja, eu vou até mostrar com mais detalhes Porque o tempo aqui na minha cidade não está colaborando, o tempo está muito fechado, está muito estranho esse tempo Mas vamos filmar ela igual, vamos mostrar tudo certinho para vocês, aproveitar que a chuva deu uma trégua E vou mostrar mais detalhes, está muito suja galera, vocês não tem noção da sujeira que está essa moto Tem que fazer uma limpeza detalhada nela, algum negócio mais exclusivo nela, porque está muito feio Acho que só em casa, não vou conseguir limpar esses detalhes Olha aí Mas enfim, a moto está linda, linda, só está suja Mas essa daqui é o xodó de casa, é o meu xodó tá galera Então vamos lá, vamos comentar sobre essa moto, a minha experiência com ela Rodei já 20 mil quilômetros, eu vou mostrar aqui para vocês Na verdade já passou os 20 mil, só não estava conseguindo gravar esse tipo de vídeo aqui para vocês Mas está aqui ó, 20 e 142 Essa moto que eu tirei ela a 0 quilômetro da concessionária de Concórdia em Santa Catarina Tirei lá com o meu amigo Almir, com o Anza né, o Anza não está mais lá infelizmente na empresa Mas queria mandar um abraço para o Almir se ele assistiu esse vídeo Retirei essa moto com o Almir lá e rodei esses 20 mil quilômetros com ela Só eu proprietário né, 20 mil quilômetros com a moto E realmente uma moto que eu gostei demais Uma moto que me agradou muito Mas ela teve os pontos negativos também Não foram só pontos positivos Então nesse vídeo aqui eu vou falar tudo para vocês Pontos positivos, pontos negativos, enfim Esse é um vídeo bem exclusivo Para quem quer conhecer mais detalhes da moto Para quem tem interesse em comprar um modelo igual né E tenha dúvida né, se vale a pena, se não vale a pena Vai ser tudo comentado e tudo mostrado nesse vídeo aqui Então você fica nesse vídeo para você entender tudo certinho Uma coisa que desanima bastante na MT-03 Eu já vou falar já de início para vocês É a questão de quando você pega ela 0 km Você fica um pouco preso na concessionária Pela questão da garantia tá Porque uma moto desse modelo aqui Vem com 4 anos de garantia né Então você fica um pouco preocupado Em levar em outro lugar E por exemplo vai que dá um problema na moto E daí você não tem mais a garantia né Porque a fábrica ela utiliza muito isso né Você tem que levar na concessionária Tem que ter os carimbos de concessionária Tem que ser os prazos certos Porque se não se der algum BO com a moto Não vai dar para resolver E você vai gastar um dinheirão Isso mesmo Mas você vai gastar um dinheirão também Para manter ela e para pagar as revisões tá Porque as revisões não são nada barata galera Até os 10 mil quilômetros até vai tá A revisão fica com preço bem legal Passou os 10 mil quilômetros A revisão já fica com preço bem elevado Que é o caso da minha última revisão Que foi uma que me deixou bem desanimado mesmo Bem aburecido Porque meu eu gastei quase mil reais Isso mesmo galera Quase mil reais numa revisão 915 reais na revisão de 20 mil quilômetros né Então para uma moto é muita coisa Esse preço de revisão tá Segundo os papel lá Eles trocam vela Trocam óleo Eles trocam pouca peça né Para eles ter um valor tão agregado Um valor tão alto assim Mas não estou reclamando tá galera A moto é excelente A moto não incomoda tá É uma moto difícil dar problema Ela teve já dois probleminhas aí Mas foi erro de parte do mecânico Da própria concessionária tá Essa parte aqui do motor ó Onde tem essa tampa de vedação Foi encaixada E a borracha de vedação ficou torta E essa borracha de vedação fica por dentro Então o que aconteceu Começou a vazar óleo Vazou óleo duas vezes Uma com 7 mil E a outra ela tava com uns 13, 14 mil quilômetros Mais ou menos Começou um vazamento de óleo Novamente Eu fiquei muito preocupado Muito preocupado mesmo Mas a concessionária foi até em casa Buscar a moto Ambas as vezes né Foram lá em casa Buscaram a moto Levaram pra concessionária Não cobraram nada de mim tá Cobraram da fábrica Então eles consertaram esse probleminha Mas eles cobraram da fábrica o valor E ambas vezes passou de 800 reais o valor Pra esse conserto Eu não sei o que que eles fizeram Pra cobrar 800 reais da fábrica Mas cobraram né galera Cobraram e não tem o que dizer né E a fábrica com certeza Pagou pra eles né Talvez não tenha pago Não sei também Porque tem uma questão de laudo também né Você tem que fazer um laudo técnico Pra ver Por que tá ocorrendo o problema Se é um problema Do dono não cuidar né Que é o caso que Não acontece comigo Eu cuido muito da moto Eu meu Eu gosto muito dessa moto Então eu Eu tenho um cuidado especial sabe Eu Eu cuido tudo É Líquido de arrefecimento Nível de óleo Calibragem de pneu Tanque Eu nunca deixo Ficar muito tempo na reserva Se já entra na reserva Eu já vou lá Abasteço pra não dar problema Com Com bomba Com enfim Com várias peças Que podem né Ocasionar o problema Mas Mesmo assim Deu esse probleminha tá Questão De viagem com essa moto Cansa um pouco Se você vai aí 200km pra cima Um pouco não Você vai acabar cansando tá Você cansa mesmo Porque ela tem essa pegada mais esportiva A pedaleira dela é mais equada O assento aqui Muita gente me pede Questão de garupa Não é confortável tá Garupa sofre mesmo Ele é uma tábua Ele é duro Muitas pessoas acabam colocando aquele banco confort né Eles colocam aquela foração e tal Então melhora aí a qualidade do banco Eles colocam banco confort Pro piloto E pro passageiro Pro garupa né Que fica bem legal Questão Pneu Pneu dessa moto também é muito caro tá galera Ó Eu tô falando meio rápido né Então peço desculpa pra vocês Mas tô falando os pontos assim Que eu acho importantes Questão de pneu Pneu dessa moto é caro pra Adedel também galera Esse pneu traseiro aqui ó Foi trocado faz cerca de dois meses 680 reais o pneu galera 680 é isso mesmo Então É caro o pneu ó Foi usado a medida original né Deixa eu até ver aqui pra vocês certinho 140 70 R17 Aro 17 Diablo Rosso 2 Rosso Corsa 2 Foi o pneu que foi colocado agora nela E aqui tem um Pirelli Sport Demon Foi pago 340 esse dianteiro Se eu não me engano tá Não tô bem lembrado do preço Mas foi essa média aí Entre 300 a 340 Foi gasto no pneu dianteiro Dessa moto galera Essa ponteira aqui Curti demais tá Inclusive é uma dica que eu quero Deixar pra vocês Você que tem uma MT-03 E você Quer som mais alto Mas você não quer aquele som exagerado Daquele negócio que a polícia vai te parar Que a polícia vai implicar com você Coloca uma ponteira Que vale super a pena galera Coloquei essa ponteira aqui O som dela ficou muito bonito Até vou ligar ela aqui Pra mostrar pra vocês Vamos dar uma ligadinha nela Vocês vão curtir que ela Parada assim Ela vai fazer O som bem baixo ó Vocês podem ver ó Se você dar uma acelerada Ela vai ficar mais alto ó Até um pipoca ele dá ó Legal demais né Muita gente me pede Sobre essa ponteira E sobre a ponteira Que eu tinha antes nela tá Eu tinha uma ponteira Adaptada antes Que era uma ponteira Que vai em veículo normal Tipo Corsa Gol Que era uma ponteira mais curta Ela vinha até que assim E ela era cromada né Então aquela ponteira Ela era da marca Tupair tá É um vídeo aí Que bombou aí da moto Eu acho que deu uns Quase 100 mil acessos Esse vídeo E era uma ponteira da Tupair Adaptada pra moto Mas ela era De veículos né Então ela foi colocada Ela ficou ronco Meio parecido Só que era um pouco mais alto Que o ronco dessa ponteira Essa no caso É uma Yoshimura USA Tá aqui no ladinho Eu ganhei ela De um inscrito de Curitiba Mas eu queria mandar um abraço Pro Jucataborda de Curitiba Eu não sei se ele vai assistir esse vídeo Mas Jucataborda Que deu esse presentão pra mim Instalei na moto E tá aí Já faz meses na moto E curti bastante Uma ponteira muito boa Uma ponteira muito show Questão de farol Coloquei farol Super LED Ficou muito show O original já ilumina muito bem Mas o Super LED É bem bacana Questão de consumo Eu vou até mostrar pra vocês aqui Vamos ligar de novo Se eu não me engano Ela tá fazendo perto dos 17 por litro Vamos ver Não Ela aumentou bastante o consumo 18.6 km por litro Com essa ponteira esportiva Que eu vivo acelerando E mesmo assim Tá fazendo uma média boa até Porque essa moto tem muita força Galera Pensa de uma moto forte Uma moto boa Pra você chegar aí 180 é na brincadeira Galera Ela anda muito essa moto Você olhando assim Ah 300 cilindrada Você olhando o porte dela Você não diz que ela anda tudo isso Mas ela anda demais Demais Mesmo galera Questão Pontos positivos Ela é uma moto Muito boa É difícil dar problema O motor dela É um motor muito forte Então ele é um motor durável Assim como muitas Yamaha Eu já tive a Factor E ela é um motor assim Muito elástico Sabe Você pode acelerar mesmo O motor ele trabalha com giro alto E é um motor muito resistente Realmente Você pesquisar aí na internet Você não vai achar a moto dessa aqui Com problema de motor Com problema de nada As pessoas só vão reclamar De consumo dela Que tem moto aí Que é cilindrada maior E tem consumo melhor Mas no caso aqui É dois cilindros E ela trabalha com o motor Sempre bem gritão Giro bem alto Então por essa questão aqui Que ela acaba consumindo mais Ela exige bastante do motor Que é apenas 321 cilindradas Galera Outra questão também do ano dela Eu esqueci de falar Ela é 2020 Esse modelo Então ela veio esse modelo aqui 2021 ela já mudou a frente Ela veio com aquele farol de canhão Particularmente Prefiro esse modelo aqui Mas teria o outro também Mas eu prefiro Bem esse Esse aqui é show demais Essa moto Enfim É uma moto Incrível Não tem o que falar Tanto que ela é líder de vendas Né galera É líder de vendas aí no Brasil Se ela não fosse uma moto boa Não ia ser líder de vendas Outra questão também Que eu quero comentar Antes de eu encerrar esse vídeo É a questão da roda dianteira Galera Eu vou repetir novamente Não foi só a minha Que deu problema na roda dianteira Teve muitas que deram Acabou amassando as rodas Você passa qualquer ondulação Ela amassa mesmo essa roda É uma roda fraca Essa dianteira A traseira até é mais difícil Ter problema Até por causa da medida de pneu Também né É uma medida maior Então Pra entortar uma roda Essa aqui Vai ter que dar uma bigornada boa Né Mas no caso aqui Pegou ondulação Pegou qualquer detalhe Essa roda aqui Entorta muito fácil Ela já desentortei Ela umas duas Três vezes Vocês podem ver Que ela é cheia de reforço Cheia de ferinha Cheia de coisa Mas Ainda bem que consegui recuperar Consegui deixar De um jeito bom né E no restante Moto incrível Não tem muito o que falar Sobre essa moto Então se você pensa aí E adquirir uma Yamaha MT-03 Você tem que saber O consumo dela Não é tão elevado As revisões Em concessionárias São altas Se você conseguir Uma mecânica particular Com Com alguém de confiança É melhor você levar Numa mecânica particular Né Você levar em concessionária Você vai gastar bastante mesmo Não adianta Não tem choro É o Brasil todo Concessionária Yamaha Tá socando a faca mesmo O negócio tá bruto E eu imagino Uma MT-07 Uma MT-09 O preço que tá As revisões né galera Meu Deve tá muito elevado Muito elevado mesmo Tá galera Então eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado mesmo Com um vídeo aí Gravado de coração pra vocês Falando um pouco sobre a moto Se você tiver mais alguma dúvida Deixem nos comentários Que eu vou tá respondendo Cada um de vocês Ah Cristiano Mas eu tenho uma dúvida E eu não quero falar aqui nos comentários Queria falar mais particular Eu queria mandar áudio Eu queria conversar melhor com você Me chama no Instagram Arroba Cristiano Luiz YT Respondo todo mundo lá também Então vai ser um prazer Tá respondendo você lá Qualquer dúvida que você tiver Sobre essa moto Me pergunta Porque eu sei muita coisa Sobre ela E o que eu não sei Eu vou pesquisar Vou responder você E posso até trazer Novos vídeos Com novos assuntos Sobre essa moto Mas basicamente A moto é isso A moto é incrível Coloca os acessórios A moto fica top Pisca em LED MT-03 2021 Aqui proteção de radiador Protetor lateral Da Anker Bem top Foi pago 359 Escape né Eu ganhei essa ponteira Mas ela tá avaliada Em 700, 800 reais Uma ponteira dessa aqui Aqui também tem os pisca Em LED Enfim Acessórios básicos Mas que deixaram a moto Com visual mais esportivo E deixaram ela Mais top ainda Então é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Você gostou Já se inscreve Deixa o like Valeu E até o próximo vídeo E quem sabe Até a próxima moto né Quem sabe né Tá aí então MT-03 2020 Em detalhes pra vocês Vale a pena sim Adquirir a sua I think I love it Oh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri